Galera, dados aqui, divulgando, Guri com o título de ontem, ele se tornou o quinto maior campeão da história da aldeia. Aí toma vocês. Tá ligado? Empatado com o Salvador, com 13 títulos. Só oito esse ano? Só oito? E nesse ano você é o maior campeão? Só oito? Só oito? Só oito. E eu com o meu um título virei campeão da aldeia, empatado com um pequeno milagre. Graças a Deus, é isso aí família, obrigado pelo carinho. Tá empatado com o Bob, lindo. Você tá empatado comigo, você tá empatado comigo. Mas aí, vamos falar de aproveitamento. Meu primeiro título da aldeia, seis anos, irmão. Seu primeiro título da aldeia, quanto tempo? Dois meses. Opa, bacana, meu querido. Na hora que o Lino gosta muito de falar a palavra dois meses, já deve ter uns quatro, mano. Não, não, ainda são dois. Quando ele tiver um ano e meio, a gente vai falar dois meses. Ele veio aqui faz dois meses, ele tá aqui, dois meses. É, não, não, é porque sempre vai ser dois meses, tá ligado? Eu vou tá aqui nem o LC, todo barbado, aqui eu chegar dois meses de corre, cara. É isso mesmo. É isso aí, eu sei lá. Tá porra, vários moleque aí, hein? Caralho, Big Mike e Refell 20. Aí, sem maldade, o Nel e o Johnny, eles são lindas mesmo, né, mano? As bandeirinhas, só dá um liga nas bandeirinhas. Verdade. Caralho, São Paulo, São Paulo, São Paulo, mas os moleque, tipo assim, no RJ, conseguiu virar um dos maiores campeões. Verdade, mano. Estar entre o Top 10, né, mano? É muito louco hoje. Caralho, o Kroak só tem cinco, se o Kroak tivesse mais. Caralho. Não, tipo, só tem cinco, tipo, ah, cinco, foda-se. Se eu não me engano, o Kroak tem muitas finais e ele tem batalhas que se tornaram incônicas na aldeia, né? Mas ele não ganhou muito. Não, mas ele tinha mais títulos em si. Jafari, monstro também. Tá, pô, eu tô logo lá no quinto, mano. Família, lembrando, tem um superchat, quiser fazer uma pergunta pro Lino, pro Guri, pro Bob, Batalha da Aldeia. Em fevereiro desse ano eu tava em décimo quarto, mano. O que tá aí? Tá ligado? O Lucão mandou lá no grupo, lá em fevereiro desse ano, eu lembro que eu olhei bem, tava em décimo quarto. De décimo quarto pra quinto com o Lucão. Ah, pouca coisa só. Os mano que não encosta faz tempo e ainda tá também, pique mota, é, liceia. Mano, mas é que a história não se apaga, né, cuzão? É pique isso, os caras ganham o bagulho, mano. Os caras ganham o papão, velho. Rapaz, cê tá ligado, viado, não é fácil ganhar uma Aldeia, mano. Tá ligado? É uma batalha muito concorrida, mano. Olha o Apolo lá, terceirão. O Apolo é zica, viado. Que porra, misericórdia. 17 Aldeia, mano. É Aldeia até 11 dias, mano. É, tio. O Refé é o Guri, mas é... Olha lá em nono ali, ó, em nono ali. Cê tá entrando pra luta bala agora, a luta sincera, mano. Olha em nono ali, ó, Mike Zinho. Você é o maior campeão do ano e pique... Cê já tá chegando no top 2 ali, top 3, se cê continuar na mesma sequência que cê tá vindo. No top 2 eu vou ser, pelo menos, ainda. Bota fé. Porque eu tenho vontade, tá ligado, de ser. É eu vou ser, mano. E faz tempo que o MC não caça, tá ligado? Eu acho que o último foi o Apolo e o Big Mike que tava caçando. O Big Mike que caçou o Reféu ano passado. E o Apolo passou o Leozinho. Tá ligado? Eu vou ser ainda, mano. Eu vou tá lá em segundo ainda. O Kant nem é uma pretensão, sem maldade, de chegar. Até porque eu respeito muito a história do mano, tá ligado? Eu não tenho essa pretensão de pique assim. Mas se você for ganhando, você sentir que dá pra também, né, mano? É, não, é massa, mas só que pique assim. Eu acho muito da hora. Acho que o primeiro MC que chegar um pouquinho perto, ele já vai, ah, mano, agora eu vou atrás dessa porra. Eu acho muito da hora ter um mano assim, que tem várias, tá ligado? E ele tem muitas, não só porque... O Jordan, né? Tipo o Michael Jordan, assim, né, velho? É tipo quando o Kendrick Lamar ganhou 12 Grammys pelo Tupim pra Butterfly. E quem tinha ganhado mais Grammys por um disco era o Michael Jackson com Thriller, tá ligado? Aí os caras perguntam pra ele, mano, e se você tivesse ganhado 13 Grammys igual o Michael Jackson? Aí ele falou, eu devolvi a um, porque eu não acho justo, tá ligado? Eu não ter percorrido a história que ele percorreu e ter a mesma quantidade de prêmio que ele. É a mesma fita que o Kant, sem maldade, tá ligado? Fique, o mano tá desde o começo, mano, tá ligado? Tipo, eu não sei se é justo alguém chegar agora e ir fazendo, ganhando títulos assim. Fique, ele tem tantos títulos, não porque ele ganhou um monte do nada. É porque ele ganhou de maneira consistente ao longo de todos os anos. Ele remou toda a geração. Então eu acho muito importante o mano tá lá em primeiro pra todo mundo olhar e falar, tipo, aquilo ali é história, tá ligado, mano? De verdade, mano. Não é pra gozar, tipo assim, ah, mano, ganhei, não. Tipo, a história tá feita lá. 42 títulos ao longo de 7, 8 anos, mano, tá ligado? Foda. Isso não é brincadeira, tipo assim, você ganhar... Anos e anos de dedicação, né? É, mano, anos e anos de presença, mano, tá ligado? Quantos mano não some, não sai fora, tá ligado? Eu não tava aqui no começo. Eu já existia, já tava fazendo o meu corre, mas eu não tava aqui, tá ligado? Tanto por não ter oportunidade, tanto por não ter oportunidade, mas eu também não tava contribuindo pra história, tá ligado? Então, tipo, é da hora ter um mano que contribuiu, que tá lá em primeiro pra... É tipo o Jordan, mano. Todos os outros, exatamente, tipo, a figura de um maior, de um símbolo assim, acho que é pra lembrar todos os outros do respeito da parada. Tipo assim, ele não tá ali à toa, mano, tá ligado? Ninguém tá à toa em nenhum lugar, tá ligado? E o que o Basque tá fazendo pela Norte agora também, tipo assim. E o Basque, se eu não me engano, ganhou a primeira Norte de todas, não foi? A primeira ou a segunda? Daqui a uns anos também, tipo, vai ser a mesma coisa que a aldeia. Então ele ser o campeão, o maior é importante... Daqui a pouco pra pegar o Basque vai ser difícil, hein, mano? Já tá, cara. Já tá, né? Como que tá o... O Basque é desgraçado, eu tenho duas batalhas com o Basque, eu perdi as duas vezes. Uma na Norte e uma na Norte, e ele ganhou as duas. Filha da régua. O Basque é embaçado, né, mano? Ele é embaçado. Mano, ele te desmerece até você achar que você é um lixo. Acaba a batalha, você fala, ah, voltou. Mas na hora... O negro é zica, viado, eu gosto do Basque pra caralho, mano. Tá ligado, eu gosto muito do jeito dele rimar, eu me identifico, mano. Porque ele... Não é o cara que a galera vai falar que tem o melhor flow, não é o cara que vai mandar aquela rima que vai mais brilhar na noite, mas ele vai trocar de igual com qualquer MC do Brasil, mano. E ele vai contra-argumentar tudo o que for dito. Ele não vai errar uma volta. Todas as voltas vai ter uma contra-argumentação de algo, tá ligado? Ele é um típico MC de batalha, mano. Admiro muito isso, tá ligado? Muito foda. Por isso que o mano tem tanto resultado, tá ligado? Às vezes tem um mano que mandou a rima que mais brilhou na noite. Ah, que da hora aquela rima do mano lá, todo mundo lembra. Quem que ganhou a batalha? Eu falei, o Basque, mano. Tá ligado? Não foi o mano. Tipo, porque ele vai atrás de resultado, eu acho muito foda. Eu acho que quando o MC chega no nível da argumentação, é o último nível do MC, tá ligado? Tipo, pra chegar no... Tipo, os MCs que argumentam, porque aí você já entra num nível estratégico, não é um nível mais, tipo, você tá jogando ali na sorte, tipo, um em uma hora vai dar, um outro vai dar outro. Você já tá jogando mais pra estratégia. Eu vejo que, mano, você é muito bom de argumentação, o Big Mike, o Neo, tá ligado? Eu argumento, hein? O Neo, ele repara que o primeiro ataque, o segundo, o terceiro, se você der um pé do primeiro ataque... Lá na quarta volta do terceiro round, ele fala. Vocês vão lembrar, tá ligado? Vocês vão colocar os MCs contra a parede. Então, pra mim, a argumentação é o último nível, porque fazer o flow, você aprende suave, é tipo, é punch, presença de palco, os outros é tipo, tá aqui, tá ligado? Cara, agora a argumentação já entra num nível muito estratégico, tática, já entra num nível mais frio da parada. Olha aí na tela. Tio Lalo Score, certo? Guri, oito títulos, o Neo com cinco títulos, e o JP e o Prado com quatro títulos em 2023. Tá porra, mano. Olha que chave. Em 2022, Neo, sete títulos, Magano, sete títulos. Com a cara do moleque ali embaixo. Prado, seis títulos, e Big Mike, cinco títulos. Apolo. 2021, Apolo, sete títulos. Kant, quatro títulos. Nicolas Walter, três títulos. 2016, Kant, quatro títulos. Tiago, quatro títulos. 2017, Leozinho, oito títulos. Então, você tá empatado com o Leozinho no recorde de títulos no ano. E não acabou ainda. Ah, não! Salvador tá em primeiro colocado. Nove títulos no ano em 2019. Salvador é o... Ai, eu tava ali. É aqui, tava lá. Salvador foi lá, foi no papel. Ninguém ganhou mais do que nove títulos no ano, eu acho. Então, Salvador... Se eu não me engano, mano. Olha o Kant. Olha o chapeãozinho do Kant, do moto ali atrás. Olha o tamanho do músculo desse desgraçado. Olha o tamanho do braço do Kant, mano. É, logo é skin, músculos. Mas aí, mais um título em 2023, você empata com o Salvador, maiores campeões do ano, assim, né? Foda, família. Caralho. E dá tempo ainda, né? Tem a temporada toda aí, mano. Tem a temporada toda. Vou tentar, vou tentar, então. Pensa se passa aí, fica na história também. Da hora, já tá, né? Mais uma estatística. Mas vamos tentar. Não, já tá, mas... Esse bagulho de bater recorde é muito da hora, né? Eu gosto muito, mano, tá ligado? Não pra desmerecer ninguém, mas é porque eu funciono muito assim, com recompensas pequenas pro meu cérebro, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu vou lá, perco uma aldeia, eu acho que eu perdi roubado, eu penso em alguma coisa, eu respiro, é o que eu falei, deixo a frustração ali no palco, vou embora, e aí a semana que vem é o próximo passinho, mano. Semana seguinte eu ganhei, da hora, aí eu pego a recompensa pro meu cérebro daquela semana, me satisfaço com aquilo e vamos pra próxima e esqueço isso, tá ligado? E aí nisso eu vou de pouquinho em pouquinho, eu tenho um bloco de notas no meu celular, com todas essas informações aí anotadas, tá ligado? É mesmo? Você fez uma nota? Aham. Tipo, até umas a mais que não tá aí, tipo assim, qual a maior quantidade de pontos que alguém já fez em um ano? Qual a maior quantidade de pontos que alguém já fez em uma temporada? Qual a maior quantidade de Tio Lalas que alguém já fez em uma temporada? Qual a maior quantidade de Tio Lalas que alguém já fez em um ano? Aí eu vou anotando e quantos eu tô, quais eu já bati, tá ligado? Já bati a maioria desses. Caralho, as metas pessoais, mano. Pessoais, né? Não é sobre, tipo, jogar na cara de ninguém, nem sobre, tipo assim, tô superando alguém, tá ligado? Mas é tipo assim, minha parada, tipo, isso vai me satisfazendo no sentido de eu me blindar. Aí eu vou lá e leio um mano falando, não, você é isso, aquilo, eu sei as minhas metas pessoais, eu sei o que eu já cumpriu e o que eu não cumpri, tá ligado? Aí isso vai me, tipo, me blindando, me deixando, tipo assim, tô feliz com isso. Aí eu comemoro essas coisinhas só com a minha família, mano. Com o Barreto, assim, falei sobre isso com ele esses dias, assim. Mano, eu bati tal recorde de não sei o que, olha que chave e tal, tá ligado? Esse recorde de Tio Lalas aí de temporada, se não me engano, era da Lewinsky, mano. Sim. É uma parada tipo oito, aí nessa temporada aí que eu fui o rei do Tio Lala passado, temporada com o Jota, eu fiz doze, mano. Tá ligado? Sinistro. Aí a rainha do Tio Lala anual era a Lewinsky ano passado, com vinte e quatro, mano. A temporada tá no meio dela, agora ainda não acabou o ano e eu já tô com vinte e oito, vinte e nove, mano. Tá ligado? Entendeu? Aí a maior quantidade de pontos era o Nelson e treze pontos, mano. Eu tô com noventa agora, se não me engano. E até o fim da parada dá pra fazer aí. Você vê como é que é, né? Mas se fosse eu, eu ia tacar na cara de todo mundo, mano. Deus me livre, esse bagulho é mó chato, tá um, mano. Não me engano.